No mundo de aparências, ser mulher é uma missão. No mundo de aparências, ser fiel ao nosso verdadeiro reflexo é difícil. Mas, no mundo de aparências, quem fará sempre a diferença são aqueles fiéis a si mesmo, gorda ou magra, alta ou baixa, cabelos espessos ou finos, longos ou curtos. Independentemente de tudo, um espelho jamais mostrará o verdadeiro reflexo do nosso eu. No mundo de aparências, ser mulher é uma missão. Missão é essa que não escolhi, mas abraço de coração e abraço todas as mulheres que lutam para que o mundo veja o seu verdadeiro reflexo. O reflexo do seu verdadeiro eu. O reflexo que o espelho jamais refletirá. O reflexo do seuуляcimento O reflexo do seu O reflexo do seu papel O reflexo do seu objetivo O reflexo do seu corpo O bloqueo